Depois passei quase 30 dias internado, ele foi me restaurando, para quem tem conhecimento sobre tratamento com grandes queimados, é um tratamento extremamente peculiar, eu fiquei quase dois anos num tratamento muito intenso, com feridas no meu corpo, literalmente fiquei num isolamento social, por um grande período depois que eu fui para casa, ficava só naquele percurso casa-hospital, depois assim que fui permitido ir à igreja, casa-hospital-igreja, e a gente quer que a cura aconteça em frações de segundo, do dia para o outro, é da natureza humana, mas muitas vezes Deus responde através de processos, é algo que a carne humana tem dificuldade de entender, Deus não tem atalho, ele tem caminho, e o caminho de Deus é perfeito. Muitas vezes a gente quer que aconteça de fração de segundos, mas o melhor para nós muitas vezes não é fração de segundos, o melhor para nós é um processo, é um caminho, e Deus me curou através de um caminho, Deus me restaurou através de um processo, é ali que ele fez muito mais do que eu queria, ele restaurou minhas feridas, restaurou literalmente, hoje eu tenho as marcas aí que comprovam, mas fui completamente curado, restaurado, e o que Deus fez comigo naqueles dois anos, a nível de experiências com ele, experiências com a sua palavra, meu ministério começou a florescer, minha vida começou a tomar outra direção, estava no terceiro ano de medicina, comecei a me envolver com as coisas do ministério, e descobri que a medicina não era para mim, eu gostava da medicina, gosto ainda, respeito, tenho muitos amigos, homens de Deus e mulheres de Deus que são médicos, mas medicina é uma vocação, ministério a parte, hoje eu não poderia como médico fazer metade do que eu faço hoje a nível de ministério, e comecei a me encantar com a administração, principalmente a administração de pessoas, gestão de pessoas, muito, muito próximo daquilo que Deus me chamou para fazer, a gente estava falando agora há pouco que o nosso ministério muitas vezes começa nas nossas dores, nós não entendemos o porquê, mas o propósito de Deus é muito maior do que nós mesmos, sim, ele quer nos curar, ele quer nos restaurar, mas não para que a bênção seja contida conosco sozinho, a bênção de Deus não é egoísta, ele quer nos abençoar, mas ele quer abençoar outros através das nossas vidas. Deus não nos dá para acumular, mas sim para compartilhar. Sim, sim, e a gente estava falando sobre a importância da alma, da mente, depois daquele processo, passei sim por estresse pós-traumático, tive um monte, passei por transtornos de ansiedade, e fui descobrindo aí as entrelinhas da mente, que muitas vezes o homem de Deus não conhece, né, eu já vi muito homem de Deus que são tremendos a nível espiritualmente, são homens de fé, às vezes até cuidam do corpo, né, faz ali o beabá, mas não cuida da mente, não cuida da alma, aí que muita gente se remeta, porque nós somos também três em um, né, corpo, alma e espírito, né, não adianta cuidar de um e esquecer o outro. É isso aí, turma, e esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.